Bom, já estou aqui nos estúdios da Rádio Cultura em Caruaru. Daqui a pouco, a partir das 18 horas, tem o nosso debate aqui. Debate não, debate com os candidatos a prefeito de Caruaru. Primeiro debate em rede estadual com os quatro principais candidatos a prefeito de Caruaru. Está ao meu lado aqui Júnior Almeida, que é diretor da Rádio Cultura, e o Jonas Cristo, também diretor da Rádio Cultura. Muita expectativa aqui, Júnior. Muito, todo mundo ligado no Frente a Frente. Daqui a pouco, quatro candidatos a prefeito de Caruaru, no prêmio 2016, no Frente a Frente. E aí, Jonas, Caruaru, a Rádio Cultura sempre saindo na frente, né? Sempre saindo na frente, realizando esse grande debate. A partir das 18 horas, no Frente a Frente, você vai ficar ligado e acompanhar também pela internet ao vivo. Você que está aí, no blog, no Magno, no Facebook, em todas as redes sociais, a partir das 18 horas, hein? Ligue lá e acompanhe. Vamos transmitir ao vivo pelo Facebook, pela Rede Nordeste Rádio e pelo blog do Magno. Vai ser legal!